O que a gente vai fazer? A ideia, se a gente vier aqui na nossa vaga veículo Dialog, aqui... Não, Dialog não. Ele é meio bugadinho. Da nossa vaga veículo Card, que é esse cara aqui. A gente teve uma ideia aqui na aula passada, que a gente definiu ele como... Esse cara são visões collapsed, e esse cara aqui seria basicamente onde viria o nome da vaga, da placa, quer dizer, e o carro aqui. Então, aqui, a ideia é reaproveitar esse componentezinho aqui. Como é que a gente vai poder fazer isso? Eu quero, basicamente, a ideia é... Quando eu tiver uma vaga ocupada, a ideia da vaga ocupada para saída de veículos, é, por exemplo, essa bordinha aqui, eu quero que ela fique vermelha, para dizer que ela está ocupada. Aqui, essa visibilidade desses dois textos aqui, eu quero que eles estejam visíveis, né? Então, ou seja, eu quero mostrar tudo, todas as informações, porque quando a vaga estiver ocupada, eu tenho que mostrar o nome e a placa do carro, né? Nessa nova página lá, né? Então, basicamente, é isso. Tá, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, na nossa saída de veículos view aqui, ela vai ser parecida, bem parecida com a nossa entrada de veículos. Então, primeiramente, eu vou pegar todo esse cara aqui, eu vou copiar lá para dentro. Depois, a gente vai fazendo ajustes nele. Ok, então, tudo está dentro desse grid, eu vou copiar, né? Esse grid de search e tudo, eu vou copiar e trocar aqui. Ok. Colei. Ele está reclamando do nosso controle aqui, que a gente não tem ele importado. Lembrando que, para trazer ele, a gente tira o namespace. Remova o namespace. E eu vou pegar o namespace dele aqui, que é esse cara aqui. Então, vou colar o namespace dele. De importação aqui. Já está aqui, basicamente. Vou trocar o nomezinho aqui. De... Cadê? De entrada veículos para saída de veículos, né? Saída de veículos, basicamente. E agora? Deixa eu só... Deixa eu ver isso aqui. Ok. Nessa ideia de reaproveitamento do componente, eu quero dizer, ó... E, por exemplo, eu quero ter uma propriedade, que eu marco ela como alguma coisa, né? Eu quero mudar essa borda aqui, né? Que eu falei. Eu quero mudar a visibilidade do nome lá. Então, basicamente, o que eu vou fazer... É uma lógica de dar o dono, o dono do card. Então, ou seja... O dono do card. Espera lá. Deixa eu pegar o meu exemplo aqui. Eu vou dizer que nesse vaca, vaca, veículo card, eu vou ter uma propriedade aqui, privada. Esse é um private string, que eu vou chamar de borda, cor, borda, card. E vai ser um private, mais ou menos isso, mas não vou deixar... Não vou setar ele daqui agora. Ok. E eu vou setar... Vou chamar outro card chamada, que vai ser um public string card... Componente, eu vou chamar... Componente dono. Comecei um get um set também. Ok. Aí, aqui eu não vou precisar. Beleza? Tá. O que quer dizer isso aqui, né? Eu quero dar um dono pra ele. Eu quero dar uma cor de borda pra ele. Tá. Só que... Se eu fizer... Eu vou dar uns valores iniciais nele, né? Então, eu vou dizer aqui, o card, cor borda aqui. Cor borda começa com... Ela vai começar com verde, né? E a cor, componente dono, vai ser... Não, vai ser o... Entrada... Veículos. Vai ser uma entrada. Beleza? E aqui... Se eu fizer uma lógica... Aqui agora... Por exemplo... Como a gente não tá trabalhando com... O bind de propriedades, etc. E manipulação... Que é aquela ideia do... Do nosso... É... MVVM, né? A gente vai ter que fazer de outra maneira... A manipulação desse negócio aqui. Então... É... Por exemplo, agora eu posso dizer aqui... Aposto que eu tô na... Tô na página de saída de veículos. E como eu tenho um default lá, né? Que o dono é a entrada de veículos. Eu não vou precisar preencher essa propriedade. Mas... Quando eu digo aqui... Que eu tô nesse cara aqui... Que é na saída... Se eu vier aqui agora, ó... Componente dono... Eu posso dizer que... Eu enxergo aquela propriedade pública... Que eu criei lá... E posso dar um valor pra ela. Então eu posso dizer que o componente dono aqui... É a saída... De veículos, né? Então salvo... Ele vai entender, ó... Componente dono não é reconhecido como acessível. Ele tá dizendo que não é público... Mas é só... Compilar aqui. Vou ver se... É isso. Ele enxergou a propriedade. Já deu certo aqui. Beleza? Compilei. Eu vou colocar esse cara aqui. Claro que isso aqui ainda não tá dinâmico ainda. Mas é a ideia... Da gente preencher as propriedades aqui. Dar uma diferença. Então eu vou dizer que o componente dono dele vai ser esse. Eu vou colocar esse aqui pra todos os cards. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ficou junto, não pode ficar junto. O que... E... Isso é inicialmente, né? Depois esse cara vai ser dinâmico. De fazer uma ideia pra ele ser criado dinamicamente. E a gente não pode deixar chumbado aqui... O valor das vagas. Até que pode, né? Porque os valores, né? São valores... São, por exemplo, essa página aqui só tá... Ela teria um valor fixo, né? Mas como eu... Como eu... Agora... Ele perdeu. Como eu diria que... E se a vaga tiver menos vagas? E na ideia de paginação? E se viesse menos componentes? Ficaria vazio? Na tela? Não sei. Acho que... Ficaria meio feio se deixasse vazio. Deixa eu terminar de pular aqui. Essa é a ideia. A gente tá construindo mais layout de página, né? Não vamos... A lógica ainda não tá... Não tem quase nada de lógica dentro do... Do nossos... Nossos negócios. Beleza. Então a gente colocou todos aqui. Os componentes de dono, né? Acho que a gente podia até colocar... Dono componente. Ficaria melhor, né? Dono componente. Dono componente. Então tá? Ele já alterou aqui. Ele já alterou aqui. Só dá um build de novo. Ok. Buildou. E mostrou. Ok. Então tá. Agora eu preciso... Nesse card aqui... Eu preciso colocar... Não, nesse aqui não. Nesse aqui. Eu preciso colocar um id... Nessa div aqui, ó. Um nome. Um nome nela. Eu vou precisar capturar ela. Então eu vou dar um xname. 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 Vou dar ela de... card... border. O nome dela vai ser esse aqui. Card border. E aí... E eu vou... Colocar um id também... Nessas duas propriedades aqui, ó. xname. Eu vou chamar de... Placa... Placa... TextBox... TextBlock. E aqui eu vou chamar de... Proprietário... Proprietário... TextBlock. TextBox... Ok. Então aqui são... Dois caras. Beleza. Então eu dei o nome... No meu card border. Porque eu vou precisar mudar a cor dele. Dei o nome desses caras aqui, né. Porque eu vou precisar mudar... Essa aqui. Essas duas ideias. Essas duas... A visibilidade desses dois componentes. TextBox... TextBox...